No mês de novembro, o Sesc Santana recebe a exposição Beatriz Milhazes, um itinerário gráfico conhecida pelas pinturas que abusam das cores. Beatriz tem se destacado em mostras internacionais e integra acervos importantes como o do Museu de Arte Moderna em Nova Iorque. Nove serigrafias revelam a arte que faz de Beatriz Milhazes uma das mais importantes e valorizadas artistas brasileiras contemporâneas. Ela tem uma poética que gira em torno de uma pintura que tem fortes afinidades com a gravura. Impressas artesanalmente, as obras integram a primeira série de gravuras em grandes dimensões da artista. O trabalho foi realizado entre 1996 e 2003 em colaboração com a Durhan Press, uma renomada editora de impressão de artes dos Estados Unidos. O movimento para Beatriz tem uma repercussão que vai além do plano do quadro ou do papel. Ele atinge o olhar do espectador, criando quase que uma referência, uma sensação física, uma vertigem. O público que visitar a exposição vai conferir telas genuinamente brasileiras, mas que expressam as referências da artista que se interessou pela unidade entre cor e forma em matice e pela estrutura espacial de Piet Mondrian. Beatriz tem essa capacidade de integrar referências da cultura popular brasileira, das rendas, dos florais, com a tradição moderna, tanto do modernismo europeu, como também do modernismo brasileiro, com artistas como Tarsila do Amaral. Essa mostra integra o projeto Arte Sesc, que realiza exposições itinerantes de artes visuais com produções brasileiras, trabalhos que abrangem variados temas, técnicas e artistas de diferentes épocas. A exposição de Beatriz Milhazes, no Sesc Santana, teve início no dia 22 de novembro e segue até 24 de fevereiro de 2013. A entrada é gratuita e as visitas podem ser feitas de terça a sábado, das 10 às 9 da noite, e domingos e feriados, das 10 às 6 da tarde. Legenda Adriana Zanotto